A Abras na atualidade está com um programa muito importante junto ao governo federal, onde as estaduais estão juntos nesse programa. Ela tem tido uma visão global importante com relação a todos os eventos que acontecem no Brasil, inclusive na área fiscal, tributária, e com isto tem nos ajudado a desenvolver e estar junto em Brasília, na Câmara Federal. Tem sido de suma importância a Abras. A minha expectativa para a Abras 2014, para a convenção de setembro, é que ela vai poder passar para nós tudo aquilo que a gente vai ter como perspectiva para 2015. É um planejamento onde nós esperamos que com isto podemos ter um ano de 2015 bem planejado para que a gente possa cumprir metas e atingir os objetivos.